Será que vai, que leio mais? Eu nem pensei Será que eu nem fui capaz Você, você Olhas pra mim E o que? E o que? Esse teu mundo já não é o meu Andes às voltas, nas voltas que a vida dá E se tu voltas eu não prometo esperar Já foi tempo Do que? Já que a vida dá Já não penso onde podíamos estar Onde podíamos estar Será que eu fui, que fui além Nesse teu mundo onde não contra ninguém Será que tens vontade de predar Talvez eu tenha tempo para te esperar Olhas pra mim Já não sou teu Já não sou teu Esse teu mundo já não é o meu E se tu voltas eu não prometo esperar Quero que façam muito barulho para o Mendoza nas teclas Para o Ivo na guitarra Para o Ivo na guitarra Para o Tiago no baixo Para o Mike na bateria E agora eu quero essas duas lá em cima Bora lá Não posso pôr as duas se não ganha o microfone Mas vocês Essas duas lá em cima Bora lá toda a gente Vê as cinco cacadinhas Vê as cinco cacadinhas Eu vou contar até três Mas vocês vão cantar como nunca pode ser Um, dois, dois, três, można preventing Essa duas lá em cima Vamos acabar E esto, tu voltas OK E eu vou com medo que só Já foi viento Porque aqui tira Já não penso Eu penso e vou se envolar Se eu Se eu A CIDADE NO BRASIL Obrigado